Já vai mandando WhatsApp pra gente, que eu vou falar oi pros nossos convidados de hoje, que tá super especial o programa. Luiz Antônio dos Santos, que é advogado, Paulo Lucas Couto e Tiago Guimarães, que é psicoterapeuta. Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Tudo bem. Tudo só? Tá gostoso aí? Tá bem acomodado? Tá perfeito. Gostaram? Parabéns pelo espaço novo. Seu Luiz tá bem aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Seu Luiz tá com a perninha quebrada, né, seu Luiz? Mas tudo bem? Fratura, hein? Mas tá tranquilo assim? Tranquilo. Então tá bom. Ó, quero te contar a história desse cara aqui hoje, porque a gente falou, não, vamos buscar ele lá em Votoporanga, porque vale a pena. O seu Luiz, deixa ele falar. Seu Luiz, vem cá, você é advogado, certo? Sim. Quanto tempo você se formou? Eu me formei em 2012, colei grau em 2013 e fui aprovado no exame de ordem em 2015. Dois aninhos depois só. Meninos, presta atenção na história pra gente bater um papo depois sobre isso, que é super interessante. Mas antes, né, de tudo isso, quando você chegou aqui, você trabalhou como pedreiro? Pedreiro. Você já entrou como pedreiro, você era auxiliar? Na verdade, eu comecei em 1989, eu vim do Mato Grosso e vim pra Votoporanga e comecei a trabalhar na construção de um prédio que hoje nós temos lá em Votoporanga, que é um supermercado, não sei se eu posso falar o nome, mas é um grande supermercado, supermercado Porecatu. A princípio era o prédio das lojas americanas. Tá. Então, em 89 eu entrei pra trabalhar lá, como eu não tinha registro na carteira profissional... Mas você já era pedreiro? Você chegou lá em Votoporanga como pedreiro? Já era pedreiro, eu trabalhava em Chapadão do Sul, vim embora pra Votoporanga, entrei nessa obra, então eles não me aderiram, não me aceitaram como pedreiro por não ter registro na carteira profissional. Entendi. E eles disseram pra mim, olha, se você quiser entrar pra trabalhar como servente, você pode entrar, que é o ajudante de pedreiro. E você tava precisando? Eu precisava do trabalho, porque... Já era casado com filho? Não, não, na época eu era solteiro. Solteiro. Mas nessa época Votoporanga tinha uma demanda de muitos profissionais e pouco campo de trabalho. Como eu precisava do trabalho, eu entrei pra trabalhar. Então você entrou como servente, depois auxiliar, depois você falou... Trabalhando e fui pegando amizade com os superiores, os meus supervisores da área do trabalho, e um dia eu conversei com o meu encarregado e disse pra ele, olha, eu sou pedreiro, mas eu entrei aqui como servente por não ter registro. Ele falou, não, eu vou te dar um teste, você vai, se você passar no teste, eu vou colocar você junto com os carpinteiros. E como é que é esse teste? Vocês imaginam, como é que é o teste? Sobe a minha parede aí? Não, na verdade, como ele queria que eu entrasse pra área da carpintaria, ele disse assim, olha, tem o estaleiro aqui da caixa d'água, eram duas caixas d'água, falou, vocês vão ter que fazer uma réplica dessa daqui, porque nós vamos mudar as caixas d'água, se vocês derem conta de fazer, esse estaleiro tá aprovado. É, na verdade, como eu já tinha um conhecimento na área do pedreiro, então, pra eu iniciar na carpintaria foi um pouco mais difícil, mas a noção já me facilitou. Quando que você começou a obra da faculdade? Em 2006. Gente, eu comecei o programa falando que ele é advogado, você não tá entendendo nada, né? É que o seu Luiz, ele trabalhou na obra da faculdade em que ele se formou. Dá pra você entender isso? Mas peraí, você era pedreiro durante o dia e entrou na faculdade, tá bom, começou a obra da faculdade, como é que foi lá? Logo de cara, você já imaginou alguma coisa do tipo, puxa, queria estudar aqui? É, na verdade, o formar, o ir pra faculdade, eu tava até conversando na viagem, começou devido a uma brincadeira dos amigos, que antes de ir pra faculdade, antes de entrar realmente pra um estudo de direito, eu fiz um curso chamado técnico em meio ambiente, estudei numa instituição chamada Paula Souza, e lá eu conheci um advogado, um amigo meu, ele estudava junto com a gente, e eu falava com eles, olha, eu vou fazer direito, e eles brincavam, ah, sua Luiz, então o senhor tá fazendo torto, né? E isso me motivou, eu tinha em mente a medicina veterinária, era uma paixão que eu tinha a medicina veterinária. E com essa brincadeira dos amigos, eu disse, olha, eu vou fazer direito, que era uma terceira opção, medicina veterinária é a primeira opção. E o povo ficou tirando o salto de você. Engenharia seria a minha segunda opção, devido à atuação profissional. Ainda tá em tempo? Ainda tá em tempo, né? A atuação profissional. E direito, uma terceira opção, devido a como nós estudávamos meio ambiente, a gente via muitas leis, né? A princípio, leis de proteção ambiental, e aquilo foi criando dentro de mim, assim, um desejo, uma fome de mais conhecimento. E dentro da sua história, por isso que a gente chamou você aqui e chamou esses dois moços lindos aqui do meu lado, porque dentro da tua história, a gente pescou duas coisas. Uma delas, que é a lei do retorno, né? O fazer direito, que o senhor falou aí pra mim, né? Você tava lá fazendo uma parede de uma classe que depois você estudaria. Se você tivesse feito essa parede de qualquer jeito, essa parede torta, você mesmo seria o prejudicado com isso, né? Que seria essa lei do retorno. E o outro é a gente batalhar pelos sonhos da gente, até que esse sonho se torne uma realidade, porque tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? Nem começa, né? Então, gostando da história, Ti. Tem muita gente que nem começa. Nem começa, e não deve ser fácil, porque você, dentro de uma obra, dentro com outros amigos ali, né, seu Luiz? Todo mundo falando, ah, vai fazer direito porque você faz torto, vai isso, ah, duvido, você não vai se formar, não vai passar na UAB, e ele foi, ele foi pra cima e conseguiu realizar o sonho, e hoje ele tá aqui como advogado. Sim, e ele precisou, inclusive, aí, às vezes, até superar alguns bullying, né? Porque, às vezes, alguns amigos que não têm essa crença da possibilidade do estudo, talvez o limitou nesse momento, ah, você vai estudar, né? Você não vai conseguir, você não vai chegar lá. E é o que mais tem, gente, ó. Todo mundo fala, quando você vai fazer alguma coisa, fazer um projeto, ó, bico fechado. Porque o que mais tem é gente do teu lado pra vir desanimar, pra gente falar, o que que é essa foto aí que tá me mostrando ali, ó? Essa foto foi no meu, no dia da minha apresentação de monografia, ali está meu mestre, que foi o meu orientador, professor André Luiz Herrera, uma pessoa maravilhosa, porque eu tenho uma admiração muito grande, e o meu garotinho, na época ali ele tinha seis aninhos, então, seis, sete, sete aninhos ele tinha ali, foi o dia da apresentação da monografia. O pessoal tirava muito sarro de você, seu Luiz, durante a obra? Porque como é que era a tua rotina? Você ia de manhã pra obra e à noite ia pra faculdade? É, exatamente. Eu, quando eu tava no trabalho, eu trabalhava numa outra empresa, não na fundação. Eu trabalhei na fundação 2006, né? Nós construímos o primeiro bloco, que ele forma um ângulo reto. É o primeiro bloco, ele forma um ângulo reto, tem uma, até a escadaria onde nós fizemos a foto do grupo. Essa é a sua esposa que passou ali? Essa é a minha esposa, essa é a minha esposa. É, pode mandar um beijo pra ela. Essa é a minha esposa, a minha base, né? Foi uma grande companheira, aliás, é uma grande companheira, né? Que me ajudou muito no percurso, né? Que foram cinco anos de graduação, mas antes dos cinco anos de graduação, eu fiz um ano e meio de curso técnico, hoje eu tô cursando uma outra faculdade. Com quantos anos você começou a faculdade? Com 40 anos. 40 anos. 40 anos, 2008, eu sou nascido em 68. 40 anos, 2008, eu tinha 40 anos. Você iniciou? Iniciei a faculdade, 5 anos, com 44, eu colei grau. Que legal, que legal. Parabéns, viu, seu Luiz? Obrigado. Parabéns mesmo, gostei. Eu já tô fazendo outra faculdade. Então, tá fazendo outra? Hoje eu tô fazendo outra faculdade, eu tô concluindo, já tô indo pra aula, eu tô concluindo, terminei uma pós-graduação. Jutei sua perna quebrada, desculpa. É, não, eu tô... Cabe dar uma bicuda aqui no gesso, gente. Eu terminei uma pós-graduação recentemente e tô concluindo, né, com a faculdade, porque, na verdade... E não para esse homem, não para, meu Deus. Nem com a perna quebrada. Nem com a perna quebrada. Como eu estava dizendo, foi, assim, bastante difícil, porque o período da faculdade, a faculdade de direito é uma faculdade que ela consome muito... Imagino, precisa estudar muito, né? Eu trabalhava numa empresa, nós prestávamos serviço na usina, que fica perto da gente ali, e eu saía de casa às 6 da manhã, eu tinha alguns funcionários sobre a minha responsabilidade, então eu ficava com o carro da empresa às 6 da manhã e eu saía de casa. E 7 horas eu tinha que estar no canteiro de obras da usina. Então eu pegava os funcionários nas residências e levava pro canteiro de obra. Às 17 horas nós saíamos da usina, mas como a usina tem duas portarias, o veículo sai por uma portaria, os funcionários a pé tem que sair por outra portaria. Então eu saía, dava a volta na segunda portaria, pra pegar os funcionários, 4 funcionários, comigo 5, aí eu chegava em casa às 18h30, 18h40, tomava banho e corria pra faculdade. Daqui a pouco você vai contar o resto da sua história, porque não para por aí, né? É verdade. Teve muito obstáculo pra chegar onde chegou e eu já bato papo com vocês também, viu? Isso aí, você que ligou a televisão agora, eu tô com os meus amigos aqui, o Luiz, o Paulo e o Thiago sentadinhos aqui no nosso sofá confortável, porque a gente acabou de contar a história do Luiz, o Luiz construiu a própria faculdade em que ele se formou. E isso levantou duas questões, né? Que são a lei do retorno e também de você construir o nosso sonho e fazer com que ele vire realmente realidade. Esse estúdio aqui hoje, meninos, é uma realização de um sonho, entendeu? Porque nada nessa vida a gente constrói, que seja duradouro, né? Com trabalho. Tem que ser com trabalho. Se for de outra maneira, você pode ter certeza que não vai durar, né? Então, tudo isso, cada detalhe, sabe? É trabalhando realmente pra que o melhor aconteça. Eu tenho certeza que o seu Luiz também foi assim. Que eu fiquei sabendo que você não faltou em nenhum dia na aula e nenhum dia no trabalho por conta dessa vida corrida, né? Exatamente. Nós tivemos alguns percalços, né? E é interessante essa observação que você fez a respeito do trabalho porque o sucesso, ele só aparece antes do trabalho no dicionário. Caso contrário, o trabalho, ele propicia o sucesso, a conquista, as vitórias, né? Elas não são oriundas de um trabalho fácil. Ela vem de acordo com o seu empenho, a sua dedicação. Eu costumo dizer que a vida se resume em 3D. A decisão. Certo. A dedicação. Certo. E a determinação. Perfeitíssimo. Se nós não tivermos essas 3, a vida não... Acabou. É isso aí. É um DDD. É um DDD. É um DDD que não é o 17. Meninos, agora falando dessa bendita lei do retorno, que eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo, né? Vocês acreditam nisso, Tiago? Acredita nisso? Que o que a gente faz, aquilo volta pra gente? Como se fosse um bumerangue mesmo, que você joga, ele vai lá, ele dá a sua voltinha no mundo e ele rebate em você. Pode demorar o tempo que for? É, acho que são algumas leis bem básicas mesmo, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tá sobre a lei do karma. Que a lei do karma e a lei do dharma são duas leis metafísicas que estão além desse mundo físico que a gente vive. E tudo que a gente faz, a gente tem um retorno daquilo, né? Certo. Imagina, eu tô ouvindo a história dele e tô aqui impressionado. Não é? Que como é que a gente... E eu fico pensando, meu Deus, como eu fico reclamando de coisinhas pequenininhas. Nossa, eu pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa. Ah, não vou na academia hoje porque tá frio. Exatamente. Porque, ah, tô com preguiça. Porque eu tô de TPM. E ele nunca faltou da escola, da aula dele. Ele poderia, não, tô cansado hoje, não vou. Então, gente, ainda mais o trocê do pedreiro, como ele foi, fica reclamando. É um trabalho cansativo pra caramba. Cansa fisicamente, né? Você quer, depois que você toma um banho, você quer, acho que é dormir, deitar, né? Não. Ele ia lá pra casa. E eu já falei em outros programas como a gente reclama da vida. Um monte. Ah, tá... Eu tô com dengue, viu? Tá? Tô com dengue, ó. Tô pipocadinha. Ih, meu Deus. Mas e aí? Você tá reclamando em casa? Chorando porque tô com dengue. Oh, meu Deus. Eu poderia, não poderia cancelar tudo? Poderia. Eu vou trabalhar hoje a tarde toda. E eu ia ainda falar, tá bom, Thiago, imagina, né? Porque coitado, tá com dengue, né? Ia virar uma vítima da dengue, uma vítima do problema, uma vítima da situação, né? Então, a gente... Nós somos subordinados a essas duas leis, ao karma e ao dharma. Então, karma é a lei da ação. Certo. Então, tudo que você faz tem uma ação. Volta pra você. Volta pra você. É o bumerangue, né? E a lei do dharma é a sua missão. É aquilo que você tem que cumprir aqui. Aquilo que você tem que fazer. Então, por exemplo, um pai, né? Vamos pegar um exemplo bem clássico. O pai, qual é a missão dhármica do pai? Cuidar bem do filho. Proteger este filho. Certo. E se ele não cuida? Ele vai gerar um karma pra ele. Aí lá na frente, esse filho abandona num asilo ou não olha mais pra cara do pai, né? Então, ele gerou um karma. Gerou de volta, né? Daquilo. Então, por isso, ainda bem que ele não fez nenhuma parede torta lá na faculdade, senão a parede ia cair insano na tua cabeça ainda. Pois é. E se tivesse feito uma coisa errada, né? Ia voltar pra ele agora que usou a estrutura. Ah, vou botar esse fio aqui de qualquer jeito. Aí dá um curto lá, né? E, Paulo, me conta. Como que a gente faz pra ter essa realidade mesmo? Como ele fez? Ele falou dos três Ds. Eu acho que aí já respondeu tudo, né? Ele teve a dedicação, ele foi lá com determinação e ele conseguiu. Por que que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho? Como ele falou, a gente reclama e acaba desistindo, acaba ficando aquela coisa, né? Procrastinando pra depois. É, uma coisa muito importante é a questão da crença. Então, assim, nós temos crenças que é algo que a gente acredita muito fortemente e isso daí muitas vezes comanda a sua vida e te escraviza, literalmente. Então, assim, se ele tivesse uma crença que por ele ser pedreiro, ele não conseguiria atingir realmente aí uma faculdade, o banco acadêmico, ele realmente ficaria ali como muitos profissionais que acabam tendo aí as suas atividades profissionais mais braçais e acreditam viamentemente nisso, que eles não podem. Às vezes, os próprios colegas falam, ó, você tá louco? Você vai estudar? Não é. Nós nascemos pra pegar no pesado. Eu tenho uma experiência, como você, coincidentemente, tava pensando, de uma pessoa que ele foi montador de loja e hoje ele é um promotor. E quando ele quis estudar, ele sofreu muito bullying lá dos amigos que falavam, ó, a nossa realidade não é estudar é pra riquinho, estudar é pra outro nível. Então, qual a sua crença? Ele tem uma crença disso. Não, não, dos pedreiros, dos seus amigos da obra. É, os pedreiros eu... Quando você falava, tchau, gente, tô indo pra faculdade. É, faculdade, é. Eu tive, eu tive alguns, alguns amigos, entre aspas, né, que diziam, Luiz, você é louco. Olá, olá. Cinco anos, você é louco, você é louco. Então, eu falava, não, gente, eu tenho um sonho, né, e eu preciso, é porque eu não falei antes, mas até 2003, eu era semi-analfabeto. Tá. Então, eu tive, fui fazer um curso. A dificuldade foi redobrada, né? Esse curso eu conheci um professor, o professor Felipe, e o professor Felipe me disse, olha, Luiz, você precisa estudar, você é muito inteligente. E aquilo me motivou, mas eu tinha um, algo que me travava, por quê? Porque nessa época eu tinha mais de 30 anos. Então, eu não me via com mais de 30 anos, voltando pra uma sala de aulas com uma garotada, 16, 17, 15 anos. Mas, essa realidade me pegou lá na frente, porque depois eu fui enfrentar uma faculdade com uma moçada de 19, de 20 anos. Ai, meu Deus. E foi, assim, uma turma, eu acredito que uma das melhores turmas, né, que teve, né, na Unifeb, eu falo com muito orgulho dos meus amigos, né, foram cinco anos de faculdade, conheci pessoas maravilhosas, né, são meus amigos hoje, alguns deles atuam no direito, né, alguns deles não estão no direito, mas são os amigos. Então, isso é muito bacana. Foi gratificante dos dois lados, né? Porque, no princípio, era difícil, porque voltar pra escola... Eu quero saber pros meninos ali do Fidu Mijeca, se eles passaram pelo que você passou. Quando vocês começaram, falaram pro pessoal, ah, nós vamos ser cantores, nós vamos ser músicos. Teve gente que falou, tá, mas vocês vão trabalhar no quê? Com certeza, né? Teve essa pessoa? Acho que os músicos, em geral, sofrem isso aí, porque a galera fala, ah, eu trabalho com música. Não, mas você não trabalha? Mas você não vai ganhar dinheiro? Você não ganha? Durante a faculdade, a gente fazia agronomia, e a gente abriu mão do sonho da agronomia pra ser músico, pra cantar, pra levar alegria pras pessoas. E muita gente falava, pô, você tá louco, cara? Você vai parar, a gente fazia na Unesp, na universidade solteira lá. Vai parar uma faculdade estadual pra mexer com música, do nada, assim. E a gente acreditou no nosso sonho e hoje a gente leva alegria pro Brasil inteiro aí, leva a nossa música, leva o nosso trabalho aí. É muito bacana. Tem que acreditar, né? Hoje a gente acha que é bagunça, né? E a gente levou realmente como trabalho. É festa, é bebedeira, é noite, né? Montamos a nossa empresa, hoje em dia, tocamos o nosso escritório, então, literalmente, é trabalho. Deus é pai, né? Que gostoso, que gostoso ter todo esse apoio, né? Verdade. Mas eu queria agora que você me falasse a respeito dos outros obstáculos que não foram pequenos, né? Que foi a perda da sua mãe, problema de visão do seu filho, depois você perdeu um filho também durante a faculdade, foi isso? Exatamente, o percurso que eu tive que enfrentar em 2009, no dia 4 de dezembro de 2009, eu saí do trabalho, eu trabalhava informalmente, né? Trabalhando no mercado informal. Recebi um telefonema da Santa Casa que o meu filho estava lá, aquele garotinho que apareceu juntamente comigo no dia da minha monografia. e eu fui para o trabalho, peguei a minha esposa, eu não podia falar para ela, porque ia entrar em choque. Ia preocupar ela também, né? Só que ela percebeu que eu fiz um percurso diferente do caminho que eu fazia, né? E eu vim direto para a Santa Casa, ela disse, o que você vai fazer na Santa Casa? Aí eu disse para ela, quando chegou lá, falei, se ela passar mal aqui, já está aqui, então já está aqui, está fácil, né? Eu disse, não, o Jonathan está aí. Tá. Aí nós entramos... Isso no coração de uma mãe, né? Meu Deus do céu. É, para a mãe, muito difícil, né? Pai também. Nós entramos, a assistente social veio ao nosso encontro e disse, olha, a médica quer falar com vocês. Nós entramos para a sala da médica, a médica nos atendeu e disse, olha, pai e mãe, vocês precisam ser fortes, porque a história, a notícia que eu tenho para vocês não é muito boa. Se vocês não chegassem agora, o seu filho iria para São José do Rio Preto, porque o seu filho está com trauma ocular e é um trauma grave. Então, aquilo, o meu chão saiu debaixo dos meus pés. Imagina. Eu tinha uma prova naquela noite, prova de direito constitucional. As coisas acontecem tudo junto, né, gente? Aí a minha esposa veio para São José do Rio Preto, veio para o HB, ficou com o meu garoto ali, pousou, eu fui para casa, fui para a faculdade, fiz a prova, eu estava muito abatido, né, devido a... Meu Deus, você ainda foi fazer a prova. Ah, essa noite eu fiz a prova. Olha, a gente já não ia. Eu não ia, imagina. Na faculdade, fiz a prova. Se eu tivesse um dor de cabeça, eu já não ia. Eu também não. Fiz a prova, peguei a ambulância, vim, posei ali no HB, fiquei do lado de fora, porque na minha concepção, meu filho já teria sido submetido à cirurgia, eu iria chegar, estava tudo tranquilo, mas ele não foi possível fazer a cirurgia, ele só foi ser... Ele chegou a perder a visão? Ele perdeu uma boa parte da visão, né, porque ele teve... Nos dois olhos? Não, só um olho. O olho esquerdo dele fez... Ele abriu o olho inteiro, né, então teve que fazer duas cirurgias no olho inteiro. Foi um acidente? Foi um incidente. Uma professora de um clube da turma, chamado Clube da Turma, ela foi arremessar um galho, e ele pequenininho, muito elétrico, ia passando, e aquele galho pegou no olhinho dele e abriu o olho dele. Então, ele fez uma cirurgia em 2009, depois em 2010, fevereiro ou março de 2010, ele fez uma segunda. E isso foi a primeira coisa, depois que você perdeu a sua mãe? Não, antes. Esse foi o primeiro percalço, né? Aí, em 2010, o ano virou, 2010, começou a cirurgia do meu filho, a segunda cirurgia, que teve a remoção do cristalino, implantou uma lente, né? Bom, aí chegou o mês de maio, dia 18 de maio, salve engano. O mês das mães. Mês das mães, né? Salve engano, mês de maio, houve um... Mais um... O primeiro óbito na família, perdi uma tia, uma tia muito querida, ela veio a óbito, sofreu um infarto fulminante, faleceu. Depois, mês de outubro, a minha avó, minha avó, uma pessoa querida, uma pessoa maravilhosa, veio a óbito, salve engano, dia 17 de outubro de 2010, a minha avó faleceu. Quando foi no dia 30 de outubro, né? Ver que eu sepultei a minha avó, faz poucos dias, né? Do dia 30 para o dia... Do dia 17 para o dia 30, fazem poucos dias, cerca de 13 dias. Eu estou estudando numa sexta-feira, salve engano, e aí uma funcionária da Unifeb, da faculdade, chegou e disse, olha, você precisa ir para a Santa Casa, que estão chamando você lá. Meu Deus do céu! Aí eu cheguei na Santa Casa, o meu filho, na época com 18 anos, meu filho tinha passado mal em casa e estava internado. E ele ficou internado 30 dias e no dia 30 de novembro, ele veio a óbito, um garoto, um menino muito lindo, 18 anos. Idade do meu filho? É, 18 anos. Então eu perdi o meu filho, então o segundo percalço, né? Na faculdade. Ó, ainda não acabou, ainda não acabou. Ele está contando para a gente com os detalhes aí, porque tudo isso, assim, contando é uma coisa, né, gente? Vivendo é outra, né? Ô, Paulo, o que você acha que uma pessoa que não tem a determinação que o seu Luiz tem numa fase dessa, o que aconteceria? Ah, certamente... No mínimo uma depressão. Isso que eu ia falar. Certamente ele teve aí todos os indícios para adoecer emocionalmente. Era aí para ele ter desencadeado, realmente, aí uma doença de etiologia emocional, minimamente aí um quadro depressivo, que tem vários níveis, mais... Porque foram sucessões de situações aí de muita dor. Qualquer pessoa desistiria. E você percebeu que em nenhuma dessas situações, eu estou aqui passado dele fazer a prova. Então, eu também... Como esse homem é determinado. Não é, gente? Então, realmente, assim, poxa, uma situação dessa com o filho... Isso você acha que é fundamental para a pessoa chegar lá? Porque, assim, né, gente? Vamos ser sinceros, tem gente que chega, tem gente que não chega, né? Isso é muito importante, Timira, que você está falando. Não é. Porque como que você explica que duas pessoas que saem da mesma faculdade, uma atinge sucesso e a outra não? Tem uma explicação para isso. E a explicação é exatamente o seu questionamento. Nós precisamos entender que é a postura do nosso amigo Luiz. Tudo isso é o quê? A ação dele, a atitude dele, o comportamento. Não importa as dificuldades que o mundo vai te apresentar. O que importa é a maneira como você vai se portar frente a essas dificuldades. E ele sempre manteve essa garra dentro dele e ele falou, eu vou ultrapassando e vou me superando para superar aí cada desafio desse. Então, nós podemos tudo, Miriam. Nós podemos tudo. Se ele quiser amanhã ser aí uma grande, ter um grande cargo dentro do direito aí, passar em concurso, ser um juiz, por exemplo, que é um dos topos, ele pode. Você volta aqui. Ele pode. Mas o quanto que ele está disposto a realmente aí colocar energia, agarra e fazer a coisa acontecer e o quanto que ele acredita em si. Essa crença interior, é muito importante. Ele não se abate. Ele é um guerreiro mesmo. Esse cara é um guerreiro. Está de parabéns. É um grande exemplo para a gente trazer num dia especial como o outro. É isso mesmo. É por isso que você está aqui. A gente não está aqui querendo contar uma história triste. Não é isso. A gente, o SBT, não faz isso. A gente está aqui para mostrar uma história de superação. Para todo mundo, como está acontecendo comigo, para de reclamar, Miriam. Vai lá e faz o que vai dar certo. E esse negócio de reclamar, Miriam, que é muito importante, que o Tiago começou a comentar, tem pesquisas americanas que já provaram que o nível vibratório neuroquímico, o nível vibratório do nosso cérebro, quando a gente reclama, porque nós somos energia pela física quântica, quando a gente reclama, a gente faz uma frequência vibratória mental que arremete para o negativo. Olha. E é essa questão da lei do retorno. Então, a tendência de eu me conectar com alguma coisa negativa na mesma vibração é muito alta. Entendi. Então, a gente tem que realmente aí trabalhar a nossa mente para coisas boas. E às vezes é muito mais fácil você ir lá e corrigir, consertar ou mudar a situação do que reclamar. O reclamar fica mais pesado, aquilo fica na tua cabeça. E para os professores de português, o que é reclamar? Reclamar de novo. Trazer de novo. Então, se você está reclamando de uma situação, o seu cérebro está internalizando e trazendo essa vibração de novo para você continuar naquilo ali. E o que é agradecer? a graça descer. Perfeito. Então, agradeça. Faça com que a graça desça sobre você. A gente está aqui no nosso cantinho. Gostoso. Gostei do sofá novo. Tá bom, né? É saudável. Ó, dá até para fazer assim. Quando estiver cansando da entrevista, eu posso ficar assim. Seu Luiz, depois o senhor perdeu a sua mãe e depois você perdeu o seu menino. Isso. Foi isso? Tudo mesmo ano? Não, meu filho eu perdi eu perdi no mesmo ano três pessoas maravilhosas. A minha tia, em maio, a minha avó, em outubro, e o meu filho, em novembro. Eu sepultei o meu filho na segunda-feira. Na terça-feira, eu tinha uma prova na faculdade. Aí, eu cheguei para a prova, professor Dr. Walter Sampaio, grande amigo, grande mestre, ele distribuiu a prova para todos os alunos e veio na minha mesa e disse, Luiz, o que você está fazendo aqui? Aí, eu disse para ele, professor, a minha dor é tão grande que em qualquer lugar do mundo que eu ficar, professor, não tem dimensão para esconder a minha dor. Pelo menos lá, você foi tal, né? Então, eu estou aqui, professor, até para disparecer a minha mente. Ele disse, olha, você fica à vontade, mas você está dispensado da minha prova. Era uma prova, salvo engano, de processo penal. aí, fiz aquela prova, não sei nem a nota que eu tirei naquela prova, que eu estava viajando, o mundo estava, né? Eu estava observando a fala do colega a respeito do pai, embora a gente aparentemente seja forte, interessante que na véspera da perda do meu filho, os meus amigos de faculdade, por isso eu digo, é uma turma maravilhosa, tive uma turma maravilhosa, maravilhosíssima mesmo. No período da faculdade, eu também perdi um amigo muito mínimo. Mas de onde o senhor tirou força para conseguir sair de casa, deixar a sua esposa que também não estava, né, legal, ir lá e se concentrar numa prova? Eu não sei, eu acho que eu não ia pensar em nada, eu acho que eu ia me jogar numa cama lá e ficar chorando. É, aquela força de vontade. Eu sou evangélico, eu professo de uma fé, tenho uma vontade de vencer, mas em primeiro lugar a gente busca força em Deus, né? Como eu estava dizendo, eu sepultei meu filho, fiz a prova, mas existem os momentos também de tristeza, porque nesse período a minha esposa entrou em depressão, uma depressão aguda, né, porque ela é uma super mãe. Veja que nós tivemos um trauma em 2009, agora em 2010 eu perco um filho, né? Meu Deus, né? Então a minha esposa por mais forte é uma mãe que entra num estado crítico, né? Tiago, Paulo, o que acontece numa família, né, que tem tudo para se desestruturar, né, tua esposa está aqui no bastidor, está emocionada, aqui todo mundo está emocionado, o que pode acontecer numa família, né, que com um pouco menos de fé ou um pouco menos de força, talvez se separaria, talvez cairia numa depressão mais profunda, né, como que uma pessoa consegue, por quê, vai, que algumas pessoas são assim, por que outras pessoas se entregam? É personalidade? Uma situação dessa é o que acontece com muitos casais, né, eu costumo dizer que sempre quando um pai e uma mãe perdem um filho, todos os pais e mães perdem um pedacinho de si, né, no mundo todo. É uma situação que um casal poderia se separar, que é o que a gente vê, acontece muito, né, mas o que eu percebo é que ele, ele pega a adversidade e transforma em combustível para a ação, que foi o que o Paulo falou, né, é a ação, né, qual que é a diferença entre a história dele e a história de outros pais que perderam os filhos e não conseguiram continuar, por exemplo, né, é a ação, é a atitude, então ele vai lá e faz alguma coisa com aquilo, então essa é a diferença. E por muito pouco, às vezes a gente desanima, não precisa perder um filho, né, pelo mínimo, às vezes pelo mínimo, né, por tentar ir no mercado e não encontrar o que quis. Pronto, acabou o dia. Eu percebo que a gente fica buscando muito a felicidade o tempo todo. Sim. A gente fica nessa busca constante de felicidade, você vai na banca de revista, você vê lá, o Neymar, que é o carro do melhor carro que existe no mundo, a Gisele Bündchen cada vez mais magra, mais bonita, a fulana de tal cada vez mais rica e mais poderosa. Sim. Aí você olha para a sua vida e você fala, meu Deus, minha vida é uma droga porque eu não consigo nada disso. não precisa nem na banca. Não, não precisa mais, né? Você passa lá, ó. Quer morrer de depressão é dar valor para o Instagram, né? Todo mundo feliz, todo mundo muito bonito, todo mundo sempre sorridente, mas a vida real, ela não é isso, ela não é assim. A vida, ela é feita de alegria e de tristeza e o nosso papel é fazer uma harmonia entre essas duas situações. Meu marido costuma dizer que a vida da gente é uma montanha russa. Tem horas que nós estamos lá em cima, tem horas que a gente está descendo, tem horas que a gente está lá embaixo, de repente sobe de novo, desce, sobe e desce. Fala, querido. Hã? Tem hora que cai, tem as pôles lá dentro. Porque a gente perde até o fôlego, né? Nossa Senhora. Só dá aquele grito para descer. E a gente não pode ficar pensando também assim, que quanto maior, quanto mais alto você subir, pior será seu tombo. Não, não é isso, senão a gente entra na questão da crença limitante. É, é uma crença limitante. Isso que eu ia perguntar para você, aquela hora que você falou de crença, dá um exemplo assim, no nosso dia a dia de uma crença limitante. Ó, uma crença limitante, por exemplo, pegando aí o gancho dele, é uma pessoa que eventualmente nasce num nível socioeconômico mais difícil, com mais escassez financeira, e às vezes esse pai fala para o filho, filho, você não vai poder fazer faculdade, você não vai poder estudar, porque nós não temos condições financeiras. Já inseriu ali uma crença na cabeça da criança. E às vezes nessa família ninguém estudou, não tem um primo, uma pessoa que realmente chegou aí, um banco acadêmico, universitário. É uma crença limitante. A pessoa acredita nisso e aí ela não vê que ela pode tentar N caminhos para atingir isso daí. Ele quebrou um monte de crianças, inclusive ele entrou já em uma outra faixa etária na faculdade. Se você for ver aí, ele quebrou vários paradigmas. Vários, vários. Superou os obstáculos e tudo mais, né? E ele tem o que eu gosto muito de dizer, ele deu uma boa dose de chá. O que é isso? CHA, né? Que é conhecimento, habilidade e ação. Aí quanta sigla que a gente aprendeu hoje. Esse chá, Mira, fala o quê? Que 85% é a ação e somente 15% é conhecimento e habilidade. Olha só. O que muda a vida das pessoas e faz as pessoas chegarem lá é a ação. Olha isso. Comece. Se você quer começar fazendo aí um docinho, faça. Se não tá perfeito, faça mesmo assim. Que com a ação, um dia você vai fazer o melhor doce da cidade, do país, que está do mundo. Muito bem. É isso aí, gente. Não tem que desanimar, não. De jeito nenhum, né? É.